Olá! Você sabia que agora eu tenho um novo canal de comunicação? Você vai ver nessa plataforma vídeos que não estão aqui no YouTube. Vai ter muito mais conteúdo e muito mais interação. É bem simples, eu vou mostrar como é que é. Você vai acessar cos.tv e basta digitar na barra de busca o meu nome, Ivan Guedes. Você vai achar aqui o meu canal. E aqui você já vai encontrar os meus vídeos. Claro, eu estou começando nesta plataforma, então você tem o meu vídeo de apresentação e um vídeo sobre resenha que não tem aqui no YouTube. Se você precisa estudar, se você precisa fazer resenha, se você precisa fazer o seu TCC, me acompanhe no cos.tv, vai ter muito conteúdo além do que eu já entrego aqui no YouTube. Nos vemos lá!